A Escola Secundária 4 de Setembro, risco para inundação. A situação não sempre acontece, também a Valeta, Notre-Inazen e a área refere Clot-Liu, onde resulta bem solitar uma falha para a Escola Laran. Então, a palavra, uma posição que conheça, do que foi a Lua, o que foi a Lua, a Aran. A Lua, a Aran. A Dua, o que foi? A Lua, a Lua. A Dua, a Aran. A Lua. A Lua, a Lua. A Lua. A Lua. A Lua. A Lua. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.